Eu pensei que o socialismo era um presente de Papai Noel Um velhinho de vermelho parecido com Karl Marx Dando livros de papel Já faz tempo que eu pedi Mas meu socialismo nunca vem Com certeza já morreu lá no leste europeu E sobrou só o que tem Papai Karl Marx Explica pra mim Como é que se faz pro mundo mudar Não leve a mão Vou ser literal Comece o trabalho Lendo o capital Fora capital E próspera luta de classes em 2019 Até lá Música Música Obrigado.